Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas que pode também nos acompanhar pela internet no site www.boasnovas.tv. Muito bom ter você aqui em nossa companhia para a gente poder conversar sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ele possa retribuir e atender os desejos do coração de cada um de vocês e que ele possa continuar abençoando a sua vida de forma plena e abundante. Muitíssimo obrigada também a todos vocês, semeadores de Boas Novas, que têm um olhar especial, um olhar correto para aquilo que a gente faz aqui na rede Boas Novas de televisão, que nós somos missionários divulgando e cumprindo o ídio de Jesus. Você que já entendeu esse propósito, tem orado por nós, tem orado pela rede Boas Novas, tem também contribuído financeiramente para que a gente possa alcançar os nossos desafios. Que o Senhor possa, reconhecendo a tua visão, também te abençoar de forma múltipla, muitas vezes mais em relação àquilo que você faz aqui. Não importa o tamanho da sua contribuição, o que importa é o mover do teu coração, porque você sabe, é uma coisa pequenininha, nas mãos de Deus ele pode transformar, multiplicar, fazer abundar e é o que ele tem feito. Portanto, entregue, entregue a sua oferta, honre ao Senhor com a tua oferta e ele também vai te honrar. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Você já sabe, mas eu também quero repetir que a gente também ora por você. Portanto, além da oração que ela é ampla e a partir daquilo que conhecemos de você, se você tiver um pedido especial, pode mandar para a gente. Nós vamos, além de orar pessoalmente, colocar com a nossa equipe de intercessão para que também possa estar se colocando na brecha aí para tentar, para buscar fazer com que o Senhor alcance e te dê graça e misericórdia todos os dias. Cabeça para cima de hoje vai conversar com você sobre um tema muito, muito interessante, né? Muitas vezes a gente está aqui falando sobre o outro, movendo o nosso olhar para o outro, mas hoje a gente está mexendo um pouco nesse holofote, virando ele para cada um de nós e vamos falar de nós mesmos. Sabe por quê? Aceitar-se, na verdade, é um dos grandes segredos para transformar e para tornar a nossa vida equilibrada e serena. Para muitos parece uma questão fácil, mas na verdade não é fácil não. É uma coisa até bastante complicada. E segundo as pesquisas, grande maioria de nós, cerca de 80% das pessoas, tem muita dificuldade de aceitar a si mesmo. É bom que a gente entenda que a aceitação é um sentimento e como tal, ele está aí sujeito a chuvas e trovoadas todos os dias. E precisa ser continuamente cuidado em relação a cada um de nós. Mas a aceitação, ela é fundamental, até porque ela é um dos pré-requisitos para a gente conseguir aceitar também o outro. Hoje, no Cabeça Pra Cima, a gente vai falar sobre aceitação e aceitação de nós mesmos. Começamos com o nosso informativo. Aceitar a si mesmo significa se concentrar naquilo que amamos em nós mesmos. A autoaceitação é um caminho decisivo para uma boa autoestima. É o passo certeiro que definirá uma postura positiva consigo mesmo, estando satisfeito, respeitando as suas possibilidades, limitações, corpo e alma. A forma como uma pessoa se enxerga traduz a sua autoestima. Quando ela é baixa, todos os campos da vida são afetados, principalmente porque a pessoa cai em uma postura de auto-sabotagem. Segundo uma pesquisa feita pela R18, uma empresa especializada em análise social, as mulheres são as que mais sofrem com esse mal. A pesquisa revelou que a baixa autoestima das pessoas é citada em redes sociais, como o Facebook e o Twitter, com uma frequência alta. Em pouco menos de duas semanas, a empresa registrou mais de 23 mil publicações sobre o assunto. A maioria das usuárias reclamam de problemas ligados à beleza, principalmente em relação ao excesso de peso ou à magreza. É isso aí no Cabeça pra Cima de hoje. Você já viu, a gente vai falar sobre essa coisa de aceitação e aceitação de nós mesmos. É impressionante como, apesar de ser um dos sentimentos que gera felicidade, como é difícil da gente ser aceitada, a gente olhar pra gente mesmo e trabalhar essas questões. Convidamos especialistas pra nos ajudar a entender melhor sobre esse tema. Conosco aqui no estúdio hoje, a Raquel Medrado, ela que é pastora e também diretora da ONG Transformação. Muito bom ter você aqui. Mais uma vez aqui, né, boa beça. E esse tema, aceitação, a gente, pra tentar viver bem, a gente primeiro tem que se aceitar. E pra se aceitar, tem que se conhecer, né, Celeste? Ah, verdade. Tem que se conhecer e aí a gente passa a entender determinadas coisas da nossa vida. E aí, se tiver que mudar, é um outro passo. É verdade. E eu acho que é isso que a gente vai discutir nesse programa. É, vamos fazer isso mesmo. A gente quer entender o que é essa história da aceitação e o que a gente faz com isso, né? Exatamente. Porque aceitar um negócio que a gente não gosta, às vezes é complicado. Não, não, às vezes tem só que aceitar, às vezes tem que reconhecer limitações e às vezes tem também um caminho pra mudança, né? É isso aí. E nós vamos tratar isso. Vamos lá. Também conosco, Pablo Tufano. Pablo, tá pela primeira vez aqui no Cabeça com a gente. Ele que é hipnólogo e também coach de relacionamentos. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Celeste, de estar aqui pela primeira vez. Eu tô muito feliz de estar participando nesse programa pra falar desse tema. Tô aqui sem voz. Pra falar sobre o tema que é tão importante, né? A aceitação na questão de ser feliz e também na mudança, né? Nós vamos falar um pouquinho de como usar a aceitação para o processo de mudança, diferente da resignação, que é onde a gente fica no mesmo lugar sempre. Verdade, verdade. Imagino que você, como coach de relacionamentos, trabalha essa questão muitas vezes, não é mesmo? Muitas vezes. Eu trabalho especificamente em casos de pessoas que tiveram um relacionamento que não deu certo, mas continuam apegadas e querem se libertar disso. Então, o processo de aceitação é muito forte, né? Aceitar tudo que aconteceu, agradecer tudo que aconteceu de bom, de ruim e deixar as coisas passarem pra ter uma vida feliz. Não ficar apegada naquele passado, naquele sofrimento que é tão pesado, que leva a nossa vida pra baixo. E quanto mais a gente ficar apegado, de repente, mais profundo a gente vai, né? Mais profundo a gente vai. Mas vamos já já aprofundar essa história. Maravilha. Já já. Antes, quero apresentar pra vocês também a Fabiola Salustiano. Fabiola é psicóloga e terapeuta sexual, também vai ajudar a gente na reflexão de hoje. Obrigadíssima. Obrigada a você, a vocês. Eu quero agradecer muito pelo convite, a presença da Raquel e do Paulo aqui com a gente. Eu acho que realmente é um tema muito pertinente. E como você mesmo colocou no começo, a gente tá sempre agora projetando pro outro, né? Temos as mídias sociais, tudo que é o outro é você projetando. A gente esquece um pouco do que a gente realmente quer ser, do que é aceitação, né? Se é esse aceitar-se pelo olhar do outro ou não. O que você é aceitar mesmo, você, o que você quer, o que você é, o que você construiu. Eu acho muito interessante mesmo, muito pertinente. E eu acho que essa é a grande questão, né? Porque o tempo todo, quer dizer, a vida nos coloca assim, né? A gente só consegue olhar pro outro, a menos que a gente esteja diante de um espelho. Aí a gente não tem jeito, tem que se encarar, né? Mas a gente lá o tempo todo olhando pro outro, olhando pro outro. E esquece muitas vezes de olhar pra si mesmo, de se conhecer, de se perceber. E acho que muitas vezes isso tem a ver com entender a importância disso, né? Entender a importância, entender que quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode se transformar, a gente pode agir em relação a gente mesmo e também em relação ao outro. Raquel, você sabe que a gente tava pensando aqui nesse, eu tava pensando sobre esse tema e lendo sobre ele. E aí eu comecei a entender mais ainda por que que Jesus diz que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Sim. Porque, em primeiro lugar, pra você amar alguém, você tem que amar primeiro a você. Essa projeção, essas pessoas que dizem que amam em demasio uma pessoa e esquecem de si próprio, não amam. Estão vivendo a vida alheia, estão se projetando e são profundamente felizes. Quando o objeto, aí não é amor, é até de idolatria, sai, existe um vazio tremendo. Então, tem que ter um conhecimento, uma autoaceitação. Não, eu sou assim, se eu gosto de... eu queria mudar? Ok, vamos tentar mudar. Não, isso aqui eu sou desse jeito, gosto de ser assim e vou continuar assim. A gente consegue até escolher. Claro que isso não é assim, de uma maneira específica, mas dá até pra se escolher de quem se gosta. Porque você faz uma seleção, aquela determinada coisa que te desagrada numa pessoa, é colocada um pouquinho e você não fica com um sentimento, até como a gente estava conversando lá fora, um sentimento de dor e atração ao mesmo tempo, que seria uma relação, sabe, masoquista na pessoa. Não gosta daquilo, mas sente atraída, precisa daquilo. Então, a gente, quando se ama, é o passo inicial pra gente fazer e trilhar o que Jesus falou. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Pois é, pois é. É de uma sabedoria, assim, é de uma simplicidade isso, mas é de uma sabedoria gigantesca. Aí a psicologia, né, a ciência vem e traduz isso pra dizer assim, olha, entender o outro, amar o outro, tem um pré-requisito, né? Sim. O pré-requisito é você se aceitar, é você se conhecer. O que é essa história da autoaceitação? Vamos, vamos. Isso tem a ver com... a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? Então, se a gente não tem amor pra dar pra gente mesmo, como a gente vai dar pro outro? Então, tem até aquela história da Poliana, aquela menina que é super feliz, e aí ela encontra uma pessoa rancorosa na vida, na rua. E aí ela fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E a rancorosa responde, oi, tudo bem? E as duas saem e a Poliana fica pensando, nossa, como ela é uma pessoa boa, né? É uma pessoa carinhosa. E a rancorosa pensa, nossa, a Poliana é uma falsa mesmo? Porque no final das contas, quem tem o amor próprio consegue amar as mesmas e consegue amar o mundo, né? E quem não tem, é difícil, né? É simples assim. É verdade, é verdade. E puxando isso que o Pablo falou também, essa frase, a primeira frase citada, né? Ame a si, ao próximo, como a si próprio, ela também é a base da autoestima. Se você pegar a base da autoestima também assim, o início da construção da autoestima, lá embaixo, lá na infância, aquela criança recebe aquele amor, não pelas competências dela, mas por ela mesma. Então, quando ela recebe aquele amor, ela gosta daquilo e ela tem um pertencimento daquele amor e ela quer emitir para o outro aquele amor. E as pessoas, às vezes, confundem a autoestima com a autoconfiança, que são coisas completamente diferentes, né? E puxando isso, exatamente isso. E a leitura disso, se você tem esse amor próprio, você vai emitir esse amor e aí é amor, afeto, palavras positivas e vai esperar que ele venha de volta. Mas se ele não vir de volta, você não vai achar que não está sendo amada, que não merece ser amada. Você pode ter, como a Raquel disse, a dissonância de, poxa, aqui eu não consegui, aqui não estou tendo retribuição. Mas eu sei o que eu quero sentir, porque são pessoas que têm essa autoestima, que já veio, que já tem esse amar a si, eu me amo, então eu sei o que eu quero do outro, né? E isso não tem nenhuma conotação de egoísmo, de vaidade, disso e daquilo, né? A gente está falando de amar a si mesma dentro de uma linha de saúde, dentro de uma linha de entendimento, de conhecimento de forças e fraquezas, né? Mente saudável, né? Mente saudável, você estava falando e comentando essa coisa assim, se eu sei as minhas forças e fraquezas, se eu me conheço e eu aceito que eu sou bom nisso e não sou naquilo, está legal, não sou bom nisso aqui, quando eu precisar trabalhar nisso, eu vou buscar alguém, eu vou buscar ajuda, eu vou, né? E aí eu vou realizar através do outro qual é o problema? Sim. Nenhum, porque o jogo da vida é assim, né? Ninguém é bom em tudo, ninguém é ruim em tudo. Isso é uma... É a grande maravilha, né? Todos têm pontos fortes e pontos fracos. Exato, existem até teorias, tem livros que falam que a nossa tendência, tem uma tendência geral, é olhar os pontos fortes, os fracos e ter o pensamento. Eu vou olhar os meus pontos fracos e vou melhorar. Mas o que eu percebo é que as pessoas que fazem isso se tornam pessoas medianas, porque nunca vai ser uma pessoa forte no ponto que você é fraco, você vai chegar no nível médio, vai passar de ano ali. E o que eles dizem é, foque nos seus pontos fortes e realmente os pontos fracos, delegue, deixe para outra pessoa, se aceitando, né? Tipo, aceite que você tem essa limitação, está tudo bem, foque no que você é bom. Pois é. Eu lá na igreja, eu falo sempre, e na ONG também tem a transformação, eu falo exatamente isso. O que você tem de bom, ofereça, bota à vista. O que é ruim, entrega na mão do Senhor que Ele te ajuda a transformar, a fazer com que você aceite. Quer dizer, não ao contrário, você fica trabalhando, malhando, ferro frio, o que você é ruim, o que você não consegue alcançar o resultado. E não, você bota em tudo, é na família, no teu trabalho, é na igreja, no teu relacionamento, você bota o que você tem de melhor. Você bota o que você tem de melhor, o resto, é só você entender e aceitar que naquele particular, tu deixa a desejar, aí pronto. E trabalha isso, né? Em saber, dizer assim, bom, se nisso aqui eu não sou bom, daqui a pouco está acontecendo uma fragilidade, a gente vai dizer, opa, esse é um problema que eu tenho, então não preciso me desesperar, vamos começar a andar nessa direção, trabalhar isso, ou trabalhar no sentido de simplesmente lidar ou de melhorar um pouco, mas não como objetivo principal. É impressionante como o ser humano tem a capacidade de se chicotear o tempo todo. A gente vibra pouco com as nossas fortalezas. A gente normalmente não trabalha isso, não se alegra com isso, mas a gente se chicoteia o tempo todo e traz à mente os nossos pontos fracos. Sim, mas Celeste, por exemplo, citando isso que você acabou de falar, a competência realmente que nós temos de, o tempo todo, nos punirmos pelo que não fizemos e depreciar até o que nós conseguimos. Você pensa num pai e numa mãe, às vezes sem uma informação de um filho que chega da escola com uma nota ruim, né? Então, assim, ele tem um boletim com várias notas, ele chega com uma nota ruim. E aí ele é medido só por aquela nota. Então, você é ensinado, muitas vezes, desde pequeno, que quando você tem a nota boa, você recebe o afeto. Quando você não tem, o seu pai fica triste com você, ele para de falar, ele tira coisas de você. Então, assim, ele não mensurou, às vezes, esse pai, essa mãe, às vezes, muitas vezes, sem educação, sem educação a respeito disso, né? Não é falta de amor, é falta de informação mesmo, de repertório para lidar com aquilo. O pai não mensurou que, às vezes, não é uma aptidão que você tem. É isso aí. Que você é menos exato, é mais de humanas. E aí você, essa ansiedade, isso vai levado pelo resto da vida. Então, nisso eu não sou bom. Então, isso me diz, eu tenho reações a isso que eu vou me punindo, como eu fui punido lá atrás, muitas vezes. E o pior de tudo é quando existe esse ponto, nisso eu não sou bom. E aí, as pessoas, algumas pessoas vão tirando o nisso eu não sou bom. Tira o nisso e fica, eu não sou bom. Exatamente. Eu não sou bom. E aí, não é nisso, é em nada. Eu sou bom. E não existe. Porque o foco é, eu não sou bom. Não é? E não existe ninguém que não seja bom em nada, né? Deus não fez ninguém assim. Ele sempre nos deu pontos e estímulos, dões especiais. Todos nós temos dões absolutamente especiais. Gente, o tempo aqui passa rápido, já preciso para o intervalo. Vou primeiro, vou para o nosso primeiro intervalo e volto. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês essa questão de por quê? Que, na verdade, as pessoas sempre têm uma tendência a achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E uma coisa que você deu uma passadinha por ela, mas a gente fala assim, ah, então tá bom. Então, eu vou ser passivo em relação às coisas em que eu não sou bom. Aceitação tem a ver o quê? Com passividade? É a mesma coisa? E aí, você já está começando a olhar para você mesmo? Você é uma pessoa que se aceita como você é? Você se conhece? Tem trabalhado os seus pontos fracos? Entenda que esse é um dos primeiros passos para que você tenha uma vida plena e abundante, para que você seja feliz. Se você não conseguir se aceitar, talvez você não consiga aceitar o outro, você não consiga viver de uma forma bacana, de uma forma equilibrada e de uma forma serena, né? Ainda vai ficar sempre achando que nada do que você tem é bom. Por que essa nossa tendência de achar sempre que a grama do vizinho é mais verde? A pergunta veio para mim, desculpa. Fiquei esperando. Pablo, o que você acha disso? Pablo, o que você acha disso? Eu acho que o primeiro ponto para nós trabalharmos aceitação é a capacidade de nós vermos. Quando a gente não consegue ver a realidade do jeito que ela é, a gente não consegue mudar. É a primeira coisa. Sabe aquele defeito que a gente coloca embaixo do tapete? A gente fica olhando assim, e aí como olha que ele é feio, a gente não tem nem coragem de olhar? Esse é o processo natural. E aí a gente tem que olhar para algum lugar? E é muito mais fácil olhar para os outros do que olhar para os nossos próprios problemas, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente ter realmente uma mudança na vida do que a gente quer. E que é muito mais interessante, né? A gente se preocupar e fazer a nossa vida acontecer e das pessoas que são importantes, do que ficar olhando a vida dos outros e não se preocupando com o que realmente importa. Aham, verdade, né? A gente perde tanto tempo com coisas dessa ordem. E esse tema que você puxou a respeito da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Tem uma frase que é muito interessante, que depois de você trabalhar isso, a aceitação, no caso do consultório de uma pessoa, eu uso essa frase assim, que a grama do vizinho é mais verde porque aqui eu tenho mais festa. Então, a grama aqui se esvai. E realmente é mais verde de lá porque você não está vendo. Da mesma maneira que nós temos essa sociedade também, dessas faces maravilhosas, dessas fotos incríveis, né? Essa felicidade plena. O vizinho também não demonstra para você as dificuldades que ele tem, mesmo porque você não faz parte do núcleo dele. Então, como o Pablo falou, aquele probleminha escondido, às vezes é mais fácil você olhar para o outro do que lidar com aquilo que está ali debaixo do tapete e ele está te incomodando. E às vezes era uma coisa que era só aceitação, né? Então, ok, obrigada. Realmente não é uma super aptidão, mas eu tenho tantas outras. E aí é mais fácil olhar para a grama do vizinho. Mas é porque lá não tem tanta festa quanto aqui. Aceitação. Olha, eu acho que essa colocação tem aí um conceito fantástico embutido, né? Quando você começa a achar e sentir assim, né? A vontade de ter a grama do vizinho. Pensa no que está acontecendo com a tua. De repente, olha, você tem muito mais festa. Então, a vida é melhor, você tem uma dinâmica, você tem mais amigos. E talvez o outro está mais verde porque é mais solitário, porque ninguém usa. O que adianta ter uma grama tão bonita se você não pode usufruir dela, né? É melhor a gente... E, Celeste, também a gente é condicionado, desde criança, desde a mais terra infância, a gente é condicionado a comparações. Você vê que a mãe, mesmo sem querer, com todo o amor do mundo, ela fica... O seu irmão fez isso, você não fez. O fulano fez, você não fez. Mamãe está chateada com você, mamãe está triste com você, porque você é um mau menino, porque você não fez como o Joãozinho fez. Então, a gente já cresce com aquela necessidade de se comparar. Então, eu olho para ela, hum, como é que está a roupa dela? Hum, eu estou menos, eu estou mais. E a gente esquece que esse olhar e esse parâmetro é falho. E, assim, eu sempre fui muito bem resolvida, graças a Deus. Eu lembro que minha mãe, minha mãe era uma filha de alemão, muito dura, e ela não dizia, ah, porque Raquel, porque não sei o quê, porque você não faz isso, porque você é assim, porque você é muito agitado. Aí eu parei, deixei parar. Depois eu falei para ela assim, mãe, Deus faz porcaria? O que é isso, menina? Falta de reverência, falta de respeito? Mãe, Deus faz coisa errada? Não, claro que não, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Eu falei, eu sou perfeita. Foi Ele que me fez. Assim, e eu me senti o máximo falando aquilo, de verdade. Eu falei, eu sou boa. A senhora pode não gostar de tudo que a senhora vê, mas eu sou boa, mãe. E, assim, é aquilo que a gente fala que você não agrada todo mundo, todo tempo. E você não desagrada todo mundo em todo tempo. Então, tem que ter um equilíbrio. Vou me dar o direito de provocar, Raquel, que a gente já tem mais intimidade nessa questão toda. Então, pegando esse exemplo que ela deu aqui, de eu sou assim, nasci assim, Deus não faz porcaria, sou desse jeito e aí está tudo certo. Quais são os problemas, às vezes, de uma postura colocada assim, que possa parecer mais radical? Em que momento a falta de aceitação ou a aceitação, assim, é plena da forma como a gente é, pode se tornar um problema? Isso pode se tornar um problema quando a gente está ultrapassando o limite do outro, né? Quando a gente acha que nós somos superiores. É não confundir autoestima, autoaceitação com superioridade. Então, são duas coisas bem diferentes. E arrogância, né? Quando você fala aquilo com arrogância. Não, ali foi uma defesa minha. Assim, não estou justificando. Não, mas é um entendimento pleno disso. E como criança, eu hoje com 55 anos, eu vejo que delícia eu ter tido esse tipo de resposta. Porque, mãe, eu sou perfeita, porque foi Deus que me fez. E pronto. Não fica incomodada, não. Eu me dei o dia de mexer com você. Até porque eu, por exemplo, meu pai também tinha muitas coisas de papai que tinha mania de dizer assim, assim, está acabado. É assim porque eu quero. E eu tinha uma reação. A gente foi criada assim, né? Mesmo como criança, eu tinha uma reação para dizer, pai, se você não me convencer que isso aqui é pau e não pedra, vai ser difícil. Para mim vai ser pedra. E muitas vezes a gente acabava tendo muitas discussões por conta disso. Mas meu pai me entendeu, sabe? Me entendeu e ele chegou, né? E por esse entendimento, ele quando vinha comigo, ele tinha que me explicar. Ele sabia que tinha que me explicar. Ele sabia que tinha que me convencer. Aí levava. Levava numa boa, mas se viesse, né? Porque muitas vezes é isso. É a gente poder se entender, se conhecer e também se deixar conhecer, né? Se deixar conhecer. Quais as consequências negativas de uma pessoa que não se aceita? Consequências para a vida. É. Eu acho que existem muitas. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo. Hoje você está num tempo de uma... Que a gente tem que mostrar uma alta eficácia em tudo, né? Então a gente tem que ser... E no caso de família, você tem que ser a melhor mãe, ter o melhor corpo, o melhor casamento, melhor renda, morar no melhor lugar. Então, e aí as pessoas acham que essas pessoas que estão com esses melhores, são pessoas que se aceitam. E às vezes é exatamente ao contrário. Aquele social está cobrando tanto dela, e eu sei assim, em caso consultório, as pessoas acham, ai, vai chegar aquela pessoa lá com aquela autoestima baixa, ruim com aparência, mal com aparência, vai chegar arrasada e vai chegar aquela modelo super resolvida, que ela tem só algumas questões. Não, isso não é uma base fixa de... Porque é justamente o que a gente estava falando aqui, a personalidade, é você ter essa autoestima. Então você tem pessoas que cumprem todos esses papéis sociais e que não se aceitam de maneira alguma, que sempre acham que tem que fazer mais coisas, conseguir mais coisas. Então, é isso. Por que isso não é aceitação? Porque você está fazendo pelo outro. É pelo padrão vigente. E não, ah, então tá, então, até eu estava conversando com eles lá fora, porque, ah, então, todo mundo, então, que coopera, faz as coisas conforme o padrão vigente, todo mundo, então, não está aceito. Não, não é. Às vezes você está fora do padrão vigente, mas você está ali lutando desesperadamente só para alcançar aquele padrão vigente. Ou seja, você não está aceitando, às vezes, suas limitações que não vão deixar ou não vão cooperar para você alcançar aquele padrão vigente que não é nem para você. É para o outro. Não é nem coisas que realmente fariam bem para você ou surtiriam um efeito extraordinário na sua vida. É porque é aquele olhar do outro. Porque quando a pessoa não se aceita, é mais fácil você entrar num padrão mediativo, que aí você se aloca em algum lugar. Você, com aceitação, você sabe o seu lugar, porque a gente estava conversando, a autoestima. Se eu tenho autoestima, se eu sei que eu sou amada pelo que eu sou, então, eu sei que eu tenho um lugar. Pode não ser em todos os ambientes, com todas as pessoas, mas eu tenho o meu lugar. E aí você tem a sua aceitação. Quando você não tem, você geralmente vive em busca de padrões normativos ou de aceitação do outro, esse amor que a Raquel citou, que esse amor que eu amo você extremamente, você não precisa nem me amar, mas eu preciso disso, eu preciso dessas coisas que, às vezes, ficam patológicas. Isso gera uma insatisfação, uma ansiedade, uma neura que... Porque, assim, né, é uma maneira, uma outra maneira, né, dessa colocação, e é muito falado sobre isso. Na verdade, quando você se conhece e se aceita, você pode tomar as rédeas da sua vida, né? Você diz, ó, tá bom, esse é o padrão que todo mundo está falando, mas eu não me enquadro nele e está tudo bem. Porque isso aqui não é, não me atende, mas isso aqui me atende. Quando você se aceita, você toma as rédeas da sua vida. Quando isso não acontece e você fica buscando esse padrão da mídia, do A, do B, do C, do outro, você vira uma marionete. Sim. Você vira uma marionete, não é isso? Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em aceitação, a gente pensa que aceitar é ficar no mesmo lugar. Eu sou assim, eu vou ficar assim, mas não é. A gente, para entender isso, tem que entender qual é o oposto da aceitação, que é a resistência. O que é resistência? Ah, eu não tenho dinheiro, mas que droga, por que eu não tenho dinheiro? Ou então eu sou muito magro, ou eu estou acima do peso, e a pessoa fica resistindo. Qual o problema disso? Ela pensa que fazendo isso, ela vai estar caminhando para a mudança. Mas é o oposto, porque ela está colocando uma camada acima de sofrimento. Ela está gastando a energia dela, sofrendo, ah, eu não sou assim, eu queria ser assim, e aí não sai do lugar. Ao oposto que quando você se aceita, você tira tudo isso e foca onde você quer. Não, tudo bem, eu sou assim, tudo bem, mas eu quero ser diferente. Eu tenho a liberdade agora para ser diferente ou para ser igual, mas eu tenho a liberdade. Diferente da resistência que eu fico apenas sofrendo e fico escravo de onde eu estou. É onde a gente fala aquela questão, né? Qual é a relação entre autoaceitação, aceitação de si mesmo e passividade? Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É, com certeza. Você se aceitar, você entender, tem nada a ver com passividade. Ah, tá bom, e agora? Eu vou me conhecer e isso pode ser e é efetivamente o grande gancho para o próximo passo, para a mudança, né? Para a mudança, para a gente ou dizer, tá bom, é assim, eu vou administrar nas diferentes situações ou eu não gosto muito disso, então eu posso mudar. Até onde? Qual é onde eu quero chegar e buscar a mudança? Porque se a gente não se conhece e não se aceita, provavelmente a gente vai estagnar. Exatamente. A gente vai estagnar. Tem tempinho para dar um exemplo prático? Sim, sim. A minha mãe sempre lidou muito bem com dinheiro. Uma pessoa ignorante, mal sabia que o O era redondo, mas assim, aquela dom natural. Meu pai não, mas assembleianos antigos, tradicionais, quem é o chefe da casa? Quem é que tem que decidir tudo com relação à grana? O homem. O quê? Você ou cabeça? O meu pai aceitou de boa que a minha mãe era muito melhor do que ele nesse aspecto, mas não aceitou com ela manda em mim, ela me pisa. Não, aceitou com uma tranquilidade, tipo, não, a sua mãe é boa nisso. O pouquinho que se tem, ela rende. E a gente cresceu sempre vendo a minha mãe administrar a finança, que ela era danadinha mesmo, era craque. E o meu pai criando isso assim. O que que acontece? Metade dos problemas que hoje a gente vê em gabinete, que a gente vê problemas entre os casais, com essa atitude de aceitação do meu pai, que a parceira dele era muito melhor, e ele cresceu. Claro, porque ela foi levando ele no que ela era bom. E ela também se deixou conduzir de uma maneira gostosa no que ele era tranquilo, do que ele era bom. Eu ousaria afirmar, sem sombra de dúvida, que seu pai, ele efetivamente era o cabeça. Era o cabeça, porque ser cabeça é saber olhar o ambiente, saber olhar a família, usar as potencialidades, ouvir o outro, descobrir os prós e contras e lidar com essas questões, tirando proveito. Muitas vezes a gente tem muito problema, por exemplo, em relações de trabalho, chefes que não conseguem aceitar suas limitações e não admitem a fortaleza e os pontos fortes dos outros. Os pastores também, né? É, pastores, líderes de um modo geral, né? E aí você começa, em vez de usar esse potencial, você começa a querer sufocar. E aí, ninguém cresce. É verdade. Mas quando a gente consegue perceber, aceitar e usar, botar fogo e tal, né? Nessa questão toda, a gente consegue verdadeiros resultados significativos para nós mesmos, para o ambiente que a gente está, para a família, para todos, né? De novo, eu preciso ir para o intervalo, já estourei meu tempo, eu preciso ir lá. E aí, eu queria trabalhar com vocês no próximo bloco um pouquinho essa relação mudança e autoaceitação. Tá legal? Mas vamos para o intervalo. Vamos lá. Pois é, né? Você está vendo a gente conversando aqui sobre essa questão da autoaceitação, aceitar-se a si mesmo. Mas, gente, olha, é impressionante. As pesquisas dizem que 80% das pessoas, elas não se aceitam. Não se aceitam, né? E porque elas não se aceitam, acabam vivendo uma realidade de sofrimento, uma realidade de mágoa, uma vida que ela não tem muita sustentação, né? Não tem muita sustentação. E olha que aceitação é um sentimento, um sentimento que proporciona felicidade, né? É um requisito para a felicidade, né? E é tão incrível que as pessoas, elas têm tanta dificuldade de efetivamente se aceitar. Qual a relação dessa questão da autoaceitação com a questão de mudança? Você já falou um pouquinho disso. Vamos falar também da questão da autoaceitação e autoestima. São a mesma coisa? Tem alguma diferença? Como é que é essa história? A respeito da mudança, eu falo que as pessoas chegam uma vez no consultório e, olha, eu quero mudar isso em mim. Eu falo, ah, então se você quer mudar, então a gente tem que fazer um transplante de cérebro que não existe ainda. Ah, mas então você é sempre ansioso? Você vai ser sempre ansioso. Você vai saber como lidar com aquela ansiedade no momento X, que é onde você tem o prejuízo social. E o que foi dito no outro bloco também é muito importante, que é ou você supera aquela questão ou você suporta aquela questão, né? Então, eu acho que esse é o princípio. Quando a pessoa, no ambiente terapêutico, ela se dá conta disso, ou seja, se aceita, então eu tenho essas questões, é como o Pablo disse, a partir do momento que eu tenho essas questões, não é resignar. Ou você situar, então eu sou isso. Não consigo fazer aquilo. Não. Ou você vai suportar aquilo, então isso aqui são coisas que eu tenho que lidar, aprender a lidar de uma forma melhor. Ou não, isso aqui eu vou superá-las. Eu vou, isso aqui que eu acho que eu não consigo seguir em frente, isso que eu acho que é impeditivo para mim, a partir do momento que você aceita, você se apossa daquilo, é seu, que isso é um grande problema, né? Muitas pessoas se vitimizam demais, então é sempre o outro que está fazendo alguma coisa com ela e aí você pega e assim, os últimos cinco relacionamentos, aí o outro fez comigo, eu, nossa, mas são cinco relacionamentos com a mesma história, hein? Então, como assim? Não tem alguma coisa com você que dá para o outro essa mensagem e aí ele faz isso com você e você novamente está se vitimizando? Quando a pessoa chega nesse consenso que é dela, se apropria disso, aí você tem como modificar ou como superar e aí se aceita. Se apropria das suas forças, mas se apropria também das suas fraquezas, né? Com certeza. O que você está falando, porque muitas vezes as pessoas, isso acontece muito em casamentos, né? Relacionamentos de modo geral, mas talvez uma evidência maior em casamento. Você vive um casamento, não dá certo, é problemático aquela coisa toda, aí você sai daquele casamento, vai para o outro, faz tudo igual, né? Mesmo jeito, com as mesmas questões. Probabilidade de dar certo, quase nenhuma. Vai dar problema de novo. E se você não começar a olhar para si mesmo, a buscar, como é que é? Se apoderar. Se apoderar ou superar. Exatamente. Superar ou suportar. Superar ou suportar, né? Se implicar naquele relacionamento. Verdade. Então, você vai continuar tendo problema. O problema só vai parar na hora que você fizer alguma coisa a respeito de você mesmo nessa história, não é isso, Raquel? É verdade. E a pessoa que vive sem ter essa consciência, ela torna a vida do outro, a vida de quem está perto, ai, uma chatice. Porque tudo, ela elege um, primeiro que ela elege um padrão. E ela quer que as pessoas correspondam àquele padrão. Porque ela mesmo também se compara a outras pessoas e quer chegar àquele padrão que aquela pessoa que ela elegeu. Seja com relação à gordura, seja com relação ao jeito de falar, ao jeito de colocar as mãos, de qualquer jeito. aqui a gente deixa bem aberto para entender que não tem limite do que você pode querer se comparar. E assim, só que na Bíblia, vou puxar agora para o nosso lado a Bíblia, a Bíblia diz que o nosso padrão de querer comparação é Cristo, é o varão perfeito. É ele, é com ele que eu tenho que ser parecidinha, é com ele que eu tenho que buscar. Jesus faria isso? Não. Não estou espiritualizando não, gente. É uma vida, o Evangelho é isso, é prática de vida. É prática de vida. Esse negócio do Evangelho, se é muita teoria, se é muito Bíblia e não usar aquilo na minha vida diária, rasga a página, tira e joga fora. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu sempre falo isso, isso está te incomodando, arranca a página, que na tua Bíblia aquilo não está dizendo. E na minha, a Bíblia diz que a minha estatura é a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Então, eu não tenho que me comparar com os seus sapatos lindíssimos, que eles são de arrasar. Eu venho do jeito que eu posso, do jeito que eu sei. Eu não posso me comparar com o que ela vai trazer, porque ela tem uma caminhada de terapia, ela vai trazer o que ela tem e eu vou trazer o que eu tenho. E quando a gente aceita isso, a gente pode crescer. Primeiro que olhando para Jesus, a gente sempre tem crescimento. Com certeza. Sempre. Todo dia. Todo dia. Todo momento. Então, não dá para ficar estagnado, não dá para ficar resignado, adotar uma capinha. Aquela capa dos mendigos do Novo Testamento, bota a capa, capa vermelha escrita, miserável. E eu passo a minha vida sendo miserável? Pelo amor de Deus, né? Bora, vamos embora se amar, vamos embora gostar, pensar em coisas bonitas, positivas. É isso. E nesse sentido, né, Raquel, a gente vê, às vezes, pessoas que elas são dentro do padrão de beleza, que se fala tão feias, né? Às vezes, completamente sem presença, digamos assim, mas cuja presença se estabelece pelo que vem de dentro, né? Pela essência, pelo que fala, pelo jeito de ser, pelo perfume que exalam, né? Exato. A luz que colocam no caminho, né? Porque é isso que realmente importa, é isso, tem a ver com essas questões mesmo, né? Da total, da total aceitação. A gente não falou, autoestima é a mesma coisa que autoaceitação? É, eu acho que, assim, numa linha de, essa autoaceitação, eu entendo que é um pouco similar uma coisa com a outra. Assim, não sei se vocês discordam, porque é como a gente estava colocando no começo. Então, assim, se você tem uma autoestima, se você tem um amor próprio, porque o princípio da autoestima é esse, que é diferente da autoconfiança, porque, às vezes, a gente embola uma coisa para a outra. Então, não querendo ser técnica, só explicando rapidinho a autoconfiança, a autoconfiança você não precisa do outro para tê-la. Então, por exemplo, vou treinar basquete aqui e eu faço cinco cestas, eu sei as regras do basquete, então eu sou bom no basquete, porque eu fiz cinco cestas. Eu não precisei, se tiver uma plateia batendo palma, que ótimo, mas eu sei que eu sou boa, porque eu efetivamente fiz as cestas. Então, isso é autoconfiança, né? O que eu sei, o que eu posso fazer, o que eu posso produzir. Autoestima é aquilo que a gente falou anteriormente. Em um determinado momento me foi dado amor e eu sei que independente do que eu vá produzir, que é autoconfiança, eu vou ser amado. Eu gostei disso, eu me empoderei disso, eu passei a me amar, então eu me amo. Eu me independente do outro, é claro que eu preciso do amor do outro, mas se o outro emitir coisas para mim que não são amor, que não são afeto, que são negativas, eu não vou comprar aquilo como sendo o meu, que é aceitação. Eu não sou ruim só porque eu faço só cinco cestas, né? Eu não sou o que o outro fala. Exatamente. Então, assim, se o outro falar com você, você é isso, você vai ter um senso crítico. Então, poxa, eu sei o que eu sou, porque eu tenho amor próprio. Então, acho que assim, essa autoaceitação, ela geralmente quando não acontece a autoaceitação, é um problema básico de autoestima. Essa pessoa foi reconhecida muitas vezes pelo que ela produziu, não pelo que ela é, pelo que ela era sempre. E a autoafirmação, a autoestima, ela tem a ver com o ser. Nossa, estou muito sem voz. Então, eu sou, eu tenho essa autoestima, eu sou assim. A aceitação é muito mais em relação a como você lida com as coisas. Então, eu estou me autoaceitando com uma forma que eu tiro uma boa nota. Não tem muito a ver com a nossa autoestima, até tem, mas eu estou aceitando aquela situação, como eu estou aceitando que eu estou aqui agora, que eu estou aceitando como eu estou em sua voz. Então, eu estou aceitando que eu estou sem voz. Não quer dizer que isso é autoestima, são coisas diferentes. Você está aceitando que está sem voz, está se esforçando para falar o melhor possível, colocar essa voz, porque você está entendendo que está com uma limitação neste momento. E que depois ela muda. E isso não te diminui e nem muda a situação. Só é uma barreira nesse momento que precisa lidar com ela de alguma forma. Querer mudar uma característica que a gente tem e que a gente percebe que ela não é muito forte. Isso significa falta de aceitação de si mesmo? Isso é ruim? Isso pode trazer problemas para a vida de uma pessoa? Isso é como eu estava falando, né? O primeiro passo que você quer realmente mudar é aceitar como você é. É meio contraditório, mas é assim. Então, se eu quero realmente mudar, eu sou uma pessoa pobre e eu quero ser uma pessoa rica, eu tenho que aceitar que eu estou nessa condição e gastar, investir a minha energia para fazer aquilo acontecer. Se eu não aceito, eu sofro. O contrário de aceitação é resistência. E resistência é um passo inesgotável de sofrimento. Quanto mais você resiste a qualquer coisa da vida, mais você sofre. Quanto mais você sofre, menos energia você vai ter para mudar o que você quer que você é mudado. Então, é interessante isso, né? Porque a gente pensa que aceitar é ficar no lugar que a gente está, é ficar pobre do jeito que eu sou. Não. Aceitar é simplesmente tudo bem. Eu estou nessa situação, estou em paz, mas eu quero ter a liberdade de mudar essa situação. Tudo bem. Então, agora eu vou fazer o que tiver que ser feito para realmente ter a abundância financeira que eu preciso. Esse é um exemplo. Verdade. Muitas vezes essa aceitação, ela traz paz, né? Muitas vezes nas situações até de acidentes, de mutilações e tantas outras. De uma doença que, né, é às vezes até incurável, o fato da gente aceitar. Isso traz paz, isso traz às vezes uma resistência, uma possibilidade de enfrentamento, né, da vida absolutamente diferente, né? Quando a gente se coloca como coitadinho, como miserável, como aquele que, ó vida, ó coitado de mim. Então, isso atrai piedade, não atrai impulso, não atrai mobilidade frente à vida como um todo, né? É porque o coitadinho é vítima. A vítima, ela teve um causador. Então, sempre é o outro que fez com você. Quando você pega para você, você tem como resolver. Porque você não... Como você é vítima, você está em lugar passivo. Então, você não... Você está sempre elegendo um que fez isso com você, então você está naquele lugar passivo. Quando você pega para você mesmo, aí você tem como modificar. E como você falou, quando você quer modificar, então é a aceitação, mas por que você quer modificar? Depende do que seja. Você quer modificar para você ou você quer modificar para o outro, né? Porque tem essa vertente também, né? Eu quero modificar. Não, então eu preciso emagrecer 15 quilos. Por quê? Porque fulano, ciclano e ciclano dizem que eu estou fora do peso. Eu me acho fora do peso? Ai, me acho. Mas eu preciso emagrecer isso tudo? Não, não sei se eu preciso. É essa... É por você a aceitação. É por você ou é pelo outro? É o outro interferindo em você de um tamanho que ele vai modular o seu comportamento, as suas ações. E aí isso não é aceitação. Isso é novamente o outro invadindo você. Não tem como nós não sermos invadidos, concentra uma realidade utópica de que, né? Então, vamos para o iglu muito longe. Importante essa colocação. Exatamente. A gente vive num mundo onde a opinião do outro importa, sim. Com certeza. Onde o que está ao nosso redor importa. Com certeza. Onde a competitividade impera. Isso impera. A gente vai dar atenção, sim, para poder lidar melhor com esse mundo, mas o ponto de equilíbrio é esse. Para quem eu estou fazendo, até onde eu estou fazendo. E o tamanho desse mundo. Então, como você falou, assim, que tem aquelas jovens e até adultos que falam, eu não me importo com nada. Eu sou eu. Isso é uma carapaça. Isso é uma casca. Que a hora que a pessoa chega, às vezes, no ambiente terapêutico, que demora, mas a hora que quebra, você vê que é o contrário. É um ser extremamente sensível. E aquilo foi um artifício dele para ele estar, às vezes, se protegendo. Então, nós somos seres sociais. Nós precisamos do outro, da fala do outro. O negócio é o tamanho desse outro. Que tamanho o outro tem para você? Se ele te invade, é porque você não está se aceitando. Perfeito. Vamos lá. Vamos para o nosso último intervalo. Estamos quase acabando. Vamos para o nosso último intervalo. E a gente volta aí para comentários e questões finais. Tá bom? Vamos lá. Pois é, gente. O tema bom a gente falou tanto aqui que o tempo acabou. Todos explodimos todo o tempo. Eu só tenho tempo de dizer muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Obrigadíssima. Obrigada a você. Nós é que agradecemos. Muito bom conversar com vocês. Muito bom conversar com você, que está aí em casa também. O recado está dado. Agora é com você. Põe o espelho na sua frente e comece a se conhecer e se aceitar. E você vai ver que a vida pode mudar de maneira extraordinária. Terminamos o programa com boa música. E deixo vocês agora com João Vítor e Diego, que cantam para a gente. Paz. Tá, 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 tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir em frente Deus tá pelejando por você Mesmo que você não vem daqui pra frente Vai ser tudo diferente Tá, 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 tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Tá, 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 tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Pensão pura e sem mistura Pensão pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir em frente Deus tá pelejando por você Mesmo que você não vem daqui pra frente Vai ser tudo diferente Tá, 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 tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura